Por um lado, por um lado, por um lado Solta a voz e canta assim, foi agora Ele é ser uma saudade do que derrubar Ele é ser um minhórdia do que derrubar Ele é ser uma saudade do que derrubar Ele é ser um minhórdia do que derrubar Ele é ser uma saudade do que derrubar Ele é ser uma saudade do que derrubar Ele é ser uma saudade do que derrubar Nós estamos aqui em Franca